MENAMASMADO 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 Tô vazão, avi com a minha Tô vazão, tô vazão Tô vazão, vôi com a minha Olha, les bros, jambes do passeio Todos os de la polilésia enteia De todo amor, de marquise, de astro e de naka De as chimpas de nossa sociedade Vene, vene, les bros Vene, prend un habito a dançar Man, lá, se que eu disse a pausa E o março, E o março,reb형do E o março,reb형do E o março,bem bom E o março,abbando E o março Isso é uma раз ouçam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.